Se bem, o Fred, aproxima o microfone. É Manfred, conheci-me sempre, Manfred, aqui na zona, Guarguerci sempre nos ajuda, Guarguerci sempre, Guarguermoenda, que bate. Mas como é que chama você? Eu sou o Pachola. Pachola! Dono da Ilha das Mutantes. Espera, você é dono do quê? Da Ilha das Mutantes. Ah, dono da Ilha das Mutantes? Não seriam mutantes? Ah, vampiros! Vampiros. Ah, você é o Pachola? Sim. Ah, tchau, tchau. Dá o outro teu parceiro pra cumprimentar o teu parceiro. Hã? Como está? Só estou bem. Como é que chama você? Eu chamo-me Elton. Elton, também estás na Ilha das Mutantes? Não. Não. Você não está na Ilha das Mutantes, não? Você liga do bem? Sim. É, passa aí. É, passa aí.